עêêê, voltamos! começando com essa Estatua Eu não sei se esses vídeo vai ter introdução ou não TH embrylla l precisa sermelha Por que não? essa estátua? Poder ir ficar fácil o melhor isso é legal Isso é legal, eu gosto da Sega por causa disso Modo arcade, você tem que atirar nos negocinhos Atira com o mesmo botão que atira no jogo Mas é devagar, você tem balas, viu? Atirando na cabeça Você mata o bichinho mais rápido Aí, tá vendo? Ô, você vai gastar tudo Minha mira é ridícula Espera o tempo certo Não, perfeito Ó Eu fiz um de quatro pontos, minha idade Aí, ó, com os pontos Você acumula e compra pirulito Um chupa-chup de hierba verde É, é isso aí Mas você fez vinte e quatro pontos Então você não conseguiu pegar nada Então você vai apertar o B E vai voltar E com isso você vai ganhar pontos agora Com esses vinte e quatro Não, mas você tinha que apertar o B e A Entendeu? Me achei Isso me lembra o bônus do Sunset Riders também Lembra? Os cowboy trevoso do Super Nintendo Ah Cormano Sim, sim Esse é o rosa, não é? É Todo mundo quer o rosa O rosa é o melhor É, tem outro que usa arma igual Mas só que o Cormano é isso É o Cormano, né? O Cormano é o galanteador, né? Bora te mostrar um negócio legal Aperta o R Fica em cima Isso É Eu acho que é o segundo Cambiar de atuendo Sei lá Não Não, mas você tá apertando Já não é o seu costume É igual o Super Nintendo Ai, ai, ai Aperta aí Isso Agora você tem roupas Gente Que coisa Ha Vai ser isso Tem que pensar E o barulho muda É igual da Samus Fica o barulhinho da Sei lá como que é o nome dela Como que é o nome do bracinho do Mega Man? Mega Blaster? Mega Blaster Mega Blaster? Então, é o Mega Blaster É o clássico do Mega Man XX Buster É Buster Sim É Buster Você que sabe, cara Mas estou tentado Botei essa aqui depois Fui mais banho Porque E na louco Não muda nada Já vai Muda sim Agora As coisinhas do Sonic Que agora é As roupas As roupas É Jogar com essa roupa Sim Claro Cabrão Aí, jogar Metade do vídeo Escolhendo roupa Ela tem o seu direito É lá que dá É Aí Gostou Deixou muito Também Mas é igual O nosso parceiro Pai Assim, não tem problema Nas costas Para o Gamer HD Ele começa o jogo assim Rodando Os bonecos Não sei se é mostrar gráfico Mostrar a boniteza do jogo Mas é assim que ele começa É justo Um abraço Falando nisso Eu acho que ele não vai fazer mais jogo Porque a placa de captura Que está comigo Era a placa dele Então Eu acho que faliu Mentira Ele tem um Xbox O Xbox É a placa de captura Sabia dessa? Não Xbox One Captura vídeo É Diz que é a melhor placa A placa mais barata do mercado É o Xbox One Um forte abraço Microsoft Microsoft hackeosa É mano Ajudando os youtubers Não, mas não é Não sei porque Que ela faz isso Eu acho que é pra Gravar os jogos dela mesmo E ela tem as entradas lá Que você pode gravar Pô, dá Olha isso aí Eu tô falando Um negócio Que eu ouvi falar Ajuda os youtubers Cara, corta essa cena Vai Porque eles vão ficar falando Onde que eles vão Pra tentar achar O passado dela Saudar É A gente falou de Sonic Agora com o O que você acha Que vai rolar O filme Falou que já estão mudando Já estão melhorando É, eu vi Ah, um detalhe Na sombra dela É uma babuleta Ah, então É o flagrinho do pulo dela Que ela tem essa Faz o bonito É Ela é uma babuleta Babuleta As mulheres gostam de babuleta Né, elas Tatumam babuleta É, foto colorida Né, que ela gosta De babuleta Né, é Tá bom Olha uma babuleta De pertinho Pra você ver A cara dela Não é nada Nossa, fecha diabórica De pertinho Foi bom Eu lembro uma vez Era a segunda série Mano, eu falei Ah, olha aqui no microscópio Insetos Achei que ia mostrar Mó da hora As cores E aquela cara Cheia de roio Mano, é É feio Babuleta É Ou fica falando De babuleta E tem gente Que me achar feio Podia ter cara De borboleta Agora Você quer saber O que é mais feio Que a babuleta É o Sonic Do filme Incentivo Incentivo Voltando O Sonic Então Os caras Estavam comentando É um negócio Difícil Os caras Voltar atrás Tem que ir naquela Porta ali E bater nela Sem parar Como se fosse um testemunho Você tem que fazer uma chave Ele me expulachou Não saiu do tutorial Cara Isso não é legal Ah, você ficou por lá mesmo? É Eu consegui Mas eu tinha um amigo meu Pra me falar Que a merda Que aconteceu Então Nós vamos falar Que eu sou um Nutella Não Volta lá Volta lá Volta lá Quebra aquele Como que é Os bagulhos do Yugi Lá Não sei o que Do milênio Lá Ah, o enigma do milênio É Quebra aí Ó Que chavão Pega aí Olha como que vai diminuir Na sua mão Eita Chavão Então Voltando ao Sonic Tá difícil Tá difícil Tá Isso aí Tá É difícil É um sinal Isso aí Nossa Você abriu o cara Peligro Puxo Respeita Se alguém der seta Eu vejo Deem seta Pessoal Não sei porque eu vim Pra seta Do nada Mas É por causa do Sonic O Sonic Faz isso Ele corre muito E não dá seta Verdade Ele é vagabundo E Mas ainda mostrou Alguma coisa Do novo Sonic Não O novo Eles não mostraram Nada Será que eles vão deixar Até o final Pra ninguém reclamar E tipo Chupa Tipo Toma isso Já tive Vocês já me deram trabalho Mas como que os caras Vão refazer o negócio Tipo Os atores já gravou Tudo Será que eles vão regravar Não Acho que é só o Sonic Que eles estão aí fazendo Mas vai mudar o tamanho Desse Será Não vai poder mudar Porque de repente Acho que vai ter que mudar Um pouco Será que vai interferir Muito na cena Não sei Ó Vou te explicar Vai ter uma contagem Em cima de você Você vai ter que desviar No No zero No Um Zero Tipo isso Aí você vai parar o tempo Ah Minto Bate nos bichos primeiro Pegou Que salafrário Não bata Numa dama Vacilando Que tá Depois daquele silêncio Que ficou Que o povo tá falando Muito bem É a do Tim Carrey Né cara Então O Tim Carrey Ele é uma lenda Né mano E eu gostei dele Como Robotnik Tem gente que é quebra Porque Não é gorda Apesar que o Robotnik Lá ele tá com o Robotnik Ou Eggman Se for Eggman Aí quebra tudo Mas na verdade O Eggman Ele é Robotnik Não é tudo Eu não falei Não Parece que é Problemas de Estados Unidos E Japão Vai lá naquela estátua Que cresceu Que cresceu ali É Ó Vai dar o Aperto o Y Aí você desvia lá do raio Desvia Agora corre pela água Pula 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 de novo Pula duplo Aê Aí ó Assim um pouquinho Quem não ia pensar nisso Não é Bate nesse negócio Nesse negócio aí Nossa mano Isso aí é igualzinho Os bagulho do Zelda Lá Olha As barulhinhas Que barulhinhas Ela pula em cima Nesse elevador Bonito Antigravitacional Danado Sim Então eu ouvi falar Que o Eggman Não sei se é coisa de fã Ou se realmente existe Essa informação Que o cara comentou Que ele engorda Porque ele começa Meio que ficar Perturbadão Tá ligado De tanto tomar o olé Do Sonic Aí dá um distúrbio nele E ele vai começar a engordar Mas tem um monte de teoria Né Mas o Sonic É disco O Sonic não é tão legal Desse jeito né É na verdade Ele é um marginal É Ele fica atormentando Ele é tipo pica a pau Aquele igual de roubar a loucura Dos outros Então Mas no jogo não No jogo O Eggman foi lá E aprisionou Todos os bichinhos fofinhos É que tem Teve quase É quase que um reboot Tem a fase Com o Robotnik Antigão E com o que só se apresenta Como o Dr. Eggman Que na verdade É o neto do Robotnik Né Então não tem Tem essa fita No filme? Não, não no filme Mas tipo Na história do Sonic Assim normal Tem essas duas fases Que é o Sonic Antigão Que libertava o pessoal Dos bichinhos Ah Que ele seria No Generation Eu acho que aconteceu isso Então Eu acho que é Que é o que os dois se encontram Isso Só que eu não sei A história desse Eu só conheço As duas histórias Dos desenhos Separados mesmo Aí tem aquele Por exemplo Tem o desenho do Sonic Que ele tem irmão Lembra? Que é um verdinho Uma rosinha E esse é da Orquestra É uma banda É É É tipo Rock Band Sonic Rock Band Eles são o maior maneiro Né Eles são Eles usam uns baguiz em voador Eles são o maior bandinha Nos dois mil É Esse cara era rebelde O maior Nickelback Vai tá mais pra Green Bay Green Bay Essa empresa Para que ninguém gosta De Nickelback Você percebe que ninguém gosta De Nickelback É Eu sou um Sério Você não gosta de Nickelback? Não é que eu não gosto É Nickelback Fazer o que? Fazer o que? Tocou? Ah tá bom né Nós vai ali Cantar o refrão Mas é É clássico? É Eu só sei Ao invés que eu procuro Sobre Nickelback Pra ver que Se o cara tá casado Com a Evil Lavigne Só isso Ah você tá agorando O casamento do cara Com a Evil Lavigne Não Eu gosto da Evil Lavigne Só isso Aham E Fica aí com mais uma ceninha De Ó lá ó Vamos terminar com essa Bala na cabeça E O Link ia resolver Bem mais rápido O problema dele Sim É E agora que você podia Chamar de Zelda Porque é uma mulher Essa você chamou de Link Não porque É o Link que vai assistir verde Né Porque se falar errado É verdade Mas errada Principalmente as Zeldas Quando fossem pegar E a Lola Metesse o pipoco nos outros Eu acho que vai começar Mas esse é um assunto Próximo vídeo Tchau Ae